Oi pessoal, chegou a hora de a gente pôr a cara no mundo, de materializar o nosso projeto E essa construção vai precisar de todo mundo Essa banda guerreira, Calunga, tá botando na rua o nosso primeiro alvo Portanto a gente precisa de todo mundo Pra que a gente continue fazendo o nosso trabalho Registrando também o nosso trabalho Nas comunidades, nos quilombos, nas aldeias, em todos os lugares Com a comunidade de rua, pessoas em situação de rua Portanto é fundamental que vocês nos ajudem nesse sentido Essa meninada merece Essa meninada merece Fortaleçam isso, gente Muito obrigado Meninos Que estão comigo E que eu estou com vocês também Os ajudem, Gil Obrigado Bem, é muito obrigado E que você está com vocês também E que você está com vocês também Obrigado Obrigado